Vamos falar de São Paulo? O São Paulo definiu a data da apresentação oficial do técnico Rogério Sene. Sabe quem cobriu essa informação? Sabe quem foi lá? Osmar Garrafa, vamos ver. Depois de cinco dias de folga, o elenco tricolor voltou a trabalhar. Agora é pensar na última partida da temporada, domingo contra o América Mineiro no estádio do Pacaembu. Partida que serve para o São Paulo apenas cumprir tabela, pois o tricolor já tem a vaga garantida para a Copa Sul-Americana do próximo ano. Pintado, pela última vez estará no comando o tricolor. O time para essa partida já não terá alguns jogadores, como Kelvin, que está liberado, não joga mais no São Paulo. Michel Bastos, que rescindiu o contrato com o tricolor e está na França, buscando um clube ao lado de seu empresário. E também o lateral esquerdo, Mena. Quanto a Mena, o São Paulo quer que ele permaneça para a próxima temporada. Mas ele só vai ficar se tricolor e cruzeiro chegarem a um acordo, para que Mena tenha o seu empréstimo prorrogado. Quanto a reforços, até o momento apenas o Wellington nem está garantido. O jogador, inclusive, já passou aqui pelo CT. Só falta a apresentação. Outro nome praticamente certo é do goleiro Sidão, que vai se despedir do Botafogo Carioca nessa última rodada e será anunciado como reforço tricolor na próxima semana. Mas o grande reforço do São Paulo para 2017 estará no banco de reservas. Rogério Senne já foi anunciado como técnico e a apresentação está confirmada para a próxima quinta-feira. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. Ô Garrafa, é o maior reforço e o maior incógnito também, né? Porque, afinal de contas, você nunca foi treinador. Claro. E uma coisa é você, como goleiro, orientar a defesa e os companheiros e dar aquela força no vestiário depois. E outra coisa é você ser treinador e não participar do jogo. A gente sabe disso, né? Você já foi repórter de campo pela TV Globo durante muitos anos. Pela rádio. É, desculpa. Não pela TV, pela rádio. E acompanhava de perto, né? Esse tipo de relação que o goleiro tem com o time. Quando o goleiro é um líder, né? Eu acompanhei muito também. Naquela época dava para entrar em campo também jornal escrito. Então eu acompanhei muito o Leão. O Leão, por exemplo, tem um perfil parecido com o do Rogério Senne. Ele era um líder dentro de campo, né? Quando o Ademir Daguia e o Dudu falhavam, ele aparecia. Ele aparecia como um terceiro. O goleiro tinha a visão privilegiada, né? E todo mundo ficava quieto. O goleiro tinha a visão privilegiada. Ele vê todo o jogo, a posição. Quando o cara entende. E você vê o Leão, deu um bom treinador. Chegou à seleção brasileira. Então, se for nessa linha, o Rogério Senne vai dar certo. Só que o Leão começou mais modestamente, né? Começou de equipe do interior. Depois ele chegou ao Palmeiras. O Rogério não. Ele queimou toda essa etapa, né? E está mais sendo usado politicamente que qualquer outra coisa pelo Leco, né? Que quer se reeleger. Mas, enfim, eu acredito na capacidade de coordenação do Rogério Senne e do sucesso dele no São Paulo. Sobre o Rogério, Chico, eu entendo o seguinte. É uma incógnita, como você disse. Pode dar certo ou pode não dar certo. Acredito que dê certo pelo que conhecemos do Rogério como pessoa, como profissional, um cara que é muito determinado, um cara que é extremamente detalhista. Miticuloso. Miticuloso. E outra coisa. É o momento certo, sim, para o Rogério assumir o São Paulo. Por quê? É mais ou menos essa tal da sombra do Cuca. Ou seja, quando o Rogério externou que gostaria, que poderia ser técnico do São Paulo, o que aconteceu com o Ricardo Gomes? A sombra do Rogério já ficou rodando o Ricardo Gomes. Qualquer técnico que assumisse o São Paulo nesse momento, que não o Rogério Senne, essa sombra aí estaria. Então, já que o Rogério quer ser técnico do São Paulo, é um dos maiores, se não o maior jogador da história do clube, se dispõe a ser técnico, que venha logo e comece o trabalho. Aí a gente vai fazer uma avaliação. Para o São Paulo, além desse aspecto político que você bem falou, que a gente tem eleições no próximo ano, eu entendo que foi o melhor momento trazer o Rogério sem sombra, conhece os atalhos e acho que pode fazer, sim, um bom trabalho.